Demitida pela Globo após comentários polêmicos a atriz Cássia Kiss não terá seu contrato renovado depois de travessia. Oi gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like e ative o sininho, comente e compartilhe o vídeo, e muito obrigado por estarem aqui, bora pro vídeo! Cássia Kiss teria sido demitida da TV Globo por fazer comentários homofóbicos à jornalista Leda Nagli, segundo o colunista Flávio Rico. Esse é o comentário que circula desde o dia 28 de outubro pelos corredores da emissora. A veterana que está na novela das nove da Globo disse, até onde eu sei, homem com homem não gera filhos, e mulher com mulher também não gera filhos, o que vamos fazer? Perguntou. E continuou, uma coisa é você ter um casal gay, e quando eles querem adotar um bebê, mas e quando não tiver mais? Afinal, ele ainda é gerado no útero de uma mulher, então você precisa de um óvulo e espermatozoide, acrescentou a atriz. Cássia Kiss disse que as famílias brasileiras seriam ameaçadas por causa do gênero. O colunista pediu o posicionamento oficial da emissora carioca, em resposta, a comunicação da Globo disse que não procede a informação sobre a demissão de Cássia Kiss. Mais cedo, sobre o mesmo episódio envolvendo a atriz, a emissora informou que está firmemente comprometida com a diversidade e a inclusão e rejeita qualquer tipo de discriminação. As falas da atriz Cássia Kiss causou um certo repúdio entre os famosos, Xuxa Meneghel é uma delas e declarou. Que decepção! Enquanto o mundo existir, haverá crianças para serem adotadas, pois em uma relação entre homem e mulher nem sempre uma gravidez é desejada, ela disse. E você pode ter certeza de que pais adotivos independentemente do gênero serão o amor que essa criança precisa para se tornar uma pessoa pelo menos amada, sem preconceitos, sem discriminação, algo que muitas pessoas neste momento não têm, declarou a Xuxa. Se você gostou do vídeo compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, deixe o seu comentário, ele é muito importante para o canal. E até o próximo vídeo!